Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silvana Rocha. Gente, o vídeo de hoje é um tratamento que eu vou fazer no meu cabelo, é uma reconstrução, é um produto que eu comprei na Forever Liss, eu comprei até pelo aplicativo Shopee, mas é a Forever Liss que vende por lá. Então, não é um produto falso, é um produto original, porque é a própria Forever Liss que vende, né? Então, eu vejo muito vídeo das pessoas usando esse tipo de produto, eu vou mostrar a vocês, e eu tô até fazendo um vídeo aqui, ó, perante o espelho, pra vocês verem, é porque é eu mesmo que faço o vídeo, então fica um pouco, eu segurando o celular, e fica um pouco meio complicado. Aí é pra vocês darem uma olhadinha aqui assim, ó, ó gente, ó, no meu cabelo, ele tá precisando muito de uma reconstrução, ele ainda tem muito ENE, só que eu não tô querendo cortar o meu cabelo, então eu resolvi fazer esse procedimento no meu cabelo, eu mesma vou fazer com a ajuda da minha filha, por quê? Porque no salão essas coisas é muito caro, e agora no momento eu tô um pouco sem dinheiro pra poder tá indo em salão, tá bom? Eu vou mostrar o produto a vocês, e o vendedor falou que ele é super compatível com o ENE, qualquer tipo, é, de produto que vocês usam o cabelo, então ele é um produto mesmo pra reconstruir o seu cabelo, então não corre o risco do teu cabelo tá caindo, tá bom, gente? Então eu acredito muito nas pessoas, vou fazer esse procedimento, vou voltar com vocês aí com o resultado, mas antes eu vou mostrar o produto a vocês que eu vou tá fazendo esse procedimento, tá bom? Vou virar a câmera aqui. Então, gente, é esse produto aqui, ó, ele é da Forever Lease, tá? Esse aqui é o cautelizador, né? Esse aqui, ele é o finalizador, que ele é o que fecha cutículas, esse aqui é o shampoo, né? E esse é o condicionador. Primeiro eu vou tá lavando o meu cabelo com shampoo, e vou tá passando esse produto aqui, e vou deixar aí por uns 20 minutinhos, depois eu vou enxaguar, tá? E vou vir com esse produto aqui, o finalizador. Aí depois eu vou pranchar o cabelo, eu vou secar o cabelo, e vou pranchar ele, e vou voltar aqui pra mostrar a vocês. E falando com vocês o seguinte, olha, o meu cabelo, ele tem ainda bastante ENE, tá? Vocês podem perceber, tudo aqui é ENE ainda, ele cresceu um pouco, mas ainda tem muito ENE, tá? A minha filha é ruiva, e ela vai tá fazendo também no cabelo dela, então eu já vou aproveitar o vídeo, já vou mostrar o meu cabelo, o cabelinho dela, pra vocês verem. Vou deixar o link do vendedor aí na descrição do vídeo, tá bom? Pra se vocês quiserem adquirir o produto, sem medo nenhum, sem aquela coisa de, ah, que é falsificado, não é, porque é a própria loja, vocês vão clicar lá e vai ver que é a loja da Forever Leads, tá bom? E é isso, eu comprei esse produto aí, bem baratinho, e espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Deixa um likezinho aí, curtam o canal, se inscrevam, rumo aí a 18 mil inscritos, tá bom, gente? Então daqui a pouquinho a gente volta aí com o resultado do cabelo. Primeiro eu vou lavar com o shampoo, vou passar o produto, na hora que a minha filha estiver pranchando, eu vou dar mais uma filmadinha aí, e depois vim com o resultado do meu cabelo e o dela, tá bom? Então até daqui a pouco, gente. Então, gente, lavei o meu cabelo com o shampoo, né? Agora eu vou passar aqui a máscara de cauterização. Lavei com esse, agora eu vou passar esse aqui. Agora, vou marcar 40 minutinhos com esse produtinho aqui no meu cabelo. Vou pedir a Alexa pra marcar, porque eu não perco o horário. Alexa, marcar 40 minutos. Boa tarde, Tamires. 40 minutos, iniciando agora. A Alexa, ela tá programada na conta da minha filha, então é isso, gente. Esperar 40 minutos, aí eu vou enxaguar, vou finalizar com esse aqui, que é pra poder fechar a cutícula, e tá secando com o secador, e depois a minha filha vai pranchar. E o mesmo procedimento ela vai fazer no cabelinho dela, aí eu vou mostrar o finalzinho aí pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Aí, gente, o resultado, cheio de cabelinho branco, cabelo. Eu vou pedir minha filha pra filmar por trás, eu vou filmar o dela também, é ela aí, ó. Fizemos, olha que lindo. Gente, o produto é top mesmo, muito bom, tá? Vou pedir ela pra filmar por trás o meu, e eu vou filmar o dela também. Ó, ó o dela. É uma ruivazinha, não afeta nada o cabelo, o produto, muito bom. Vou deixar o link do vendedor aí na descrição do vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem comprar, pode comprar de confiança, porque o vendedor entrega rapidinho, o produto é top de linha. Filma o meu agora por trás também, eles... É, isso, isso. O cabelo fica muito macio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um likezinho, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.